Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Música Uma das principais atividades de lazer do distrito do Butantã é o Parque Previdência, que destaca-se também pela fauna e flora preservada. O parque conserva 63 espécies de animais, das quais 58 são aves endêmicas da Mata Atlântica. Só que o local se viu ameaçado nos últimos anos. Um projeto de operação urbana da Prefeitura previa a construção de um túnel que passaria debaixo do parque. O túnel ligaria as avenidas Eliseu de Almeida e Corifeu de Azevedo Marques, passando por debaixo da rodovia Raposo Tavares, do parque e chegando à Praça Elis Regina. Moradores e representantes da sociedade civil organizada conseguiram, na justiça, a suspensão da obra, alegando que parte da mata do parque seria destruída. E aqui você vê que é um pedaço de mata atlântica remanescente. Que está, a gente está, essa mata está cercada, né, pela avenida Eliseu de Almeida e a Raposo Tavares. Você vê que quando a gente adentrou aqui, já mudou a temperatura, né, o nível de umidade, a qualidade do ar e também já amorteceu um pouco os ruídos. Se esse túnel for feito, ele sai ali, na boca dessa mata, e ele vai descarregar muita poluição dos veículos, fora poluição sonora, né. Na educação, o distrito também deixa a desejar. A população carente das sete favelas localizadas na região sofre com a falta de vagas em creches. Na favela do São Remo, que divide muro com a Universidade de São Paulo, a população é bem humilde e ainda batalha para conseguir regularizar a documentação de suas moradias. A coleta de lixo passa pela favela, o que gera um acúmulo de dejetos que são despejados em meio às calçadas, quase invadindo a rua como neste ponto. O Butantã concentra também grande atividade cultural. Em uma das praças da Vila Pirajussara, nasceu a Orquestra de Berimbals do Morro do Querozene. O grupo é comandado pelo mestre Dinho Nascimento, que tocava berimbal na praça com seus filhos e acabou atraindo a vizinhança. Agora eles viajam o Brasil difundindo o som do berimbal, que Dinho mostrou para nós, acompanhado pela mulher Cecília Pelegrina, que toca triângulo.